Para o Ayurveda, toda matéria e energia que entra em contato com o nosso sistema vai participar de um processo de recepção, de transformação, de assimilação, distribuição no nosso corpo e em algum momento isso vai ser integrado à nossa própria constituição. Então esse processo de recepção, transformação, distribuição e integração a gente vai chamar de digestão no Ayurveda. E o Ayurveda entende que tudo que chega para o nosso sistema, para o nosso organismo vai passar por esse processo que a gente chama de digestão. Então nesse sentido, o Ayurveda vai falar que a digestão não está estritamente ligada com a comida propriamente dita. Embora todo o alimento que a gente ingira vai passar por esse processo de digestão que o Ayurveda está falando. Mas o Ayurveda também vai dizer que a luz do sol na nossa pele vai passar por um processo de digestão que a água que a gente toma vai passar por um processo de digestão. As relações, os eventos, as emoções que a gente sente ao longo do dia também vão ter que passar por um processo de digestão. Qualquer coisa que eu aplique na pele, se for um óleo, se for um creme tudo isso que chega até o meu sistema, sons, músicas, impressões vai ter que passar por um processo de digestão. Porque justamente digestão na visão do Ayurveda é essa transformação das coisas que chegam no nosso sistema e integração ao nosso organismo, ao nosso indivíduo, ao nosso sujeito. Obrigado. Obrigado.